Oi e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui vou jogar um pouco de Atomic Heart que no Xbox Series S a talvez você não conhece meu canal se perguntou mas como que você tá jogando um dia antes do lançamento é simples é só você vem aqui as configurações mudar a região do console da Nova Zelândia e vai dar para você jogar um dia antes do lançamento oficial beleza e pode jogar sem medo porque não tem risco de banda e nada tranquilo tá bom escolher o Nova Zelândia aí você colocar para reiniciar o console e pronto beleza então é um jogo otimizado aí para nova geração mas tem para Xbox One também né e obviamente precisa estar instalado aqui no ssd e ocupa basicamente 80 gigas aqui no ssd vamos lá vou conferir E aí E aí eu pretendo jogar talvez uns 15 20 minutos do jogo só para gente dar uma olhadinha aí no visual do desempenho e aí eu vou fazer uma live dele hoje mesmo ao meio-dia para a gente jogar de verdade né e aí vem tá dublado né escolher aqui para dublar, modo de transmissão, isso é muito bom, ajuda demais aqui para quem faz vídeo ou live né, ele deve rolar algumas músicas com diretorais e modo de transmissão ele desabilita ou troca essas músicas, beleza, não temos aqui modo desempenho ou modo qualidade mas já foi dito que roda em 60 fps da desenvolvedora, vamos olhando aqui, é normal né, vamos aqui, vai ser bem legal essa animação aqui né eu gosto muito desse lugar, energia boa, o complexo Chalo Mafer construído do zero para ser o ambiente de trabalho ideal não, para com isso Luva, eu já estive aqui antes o Ethan, o Resident Evil 7 né a cidade de 90 flutua na plataforma Ícaro, uma proeza da ciência e tecnologia moderna, esta grande metrópole celeste foi construída em 1950 renomados e cientistas de todas as repúblicas soviéticas vivem aqui, incluindo a RSS alemã é preciso ter uma mente absolutamente brilhante e dedicada para conseguir trabalhar aqui boa dublagem né aparentemente é claro, valeu e para cima o o o o parece que o outro lado ficou presa numa árvore ai eu morro de rir ainda estão trabalhando no sistema de navegação dos robôs É, eu percebi. Que dia lindo, agradável. O que deu nos seus robôs, Volpa? Estão descontrolados. Que porra fez com eles? Eles estão assim um dia a toa. O número 3 deu a Lô. Preciso dessas casas pintadas. Mas olha só o que ficaram fazendo. Vê seu código de controle. Vou dar um jeito. Segura o forquinho. Ah, acho que é vovó do Taylor, não é? Obrigado, senhora. O código é 045. Tá. Vou trabalhar. Vagavondos. Anda, anda. Oh, nossa. Você conseguiu. Muito obrigado. Boas celebrações. Bom dia, meu rapaz. Você dormiu bem? Como é que tá? Bom dia, doutor 79. Eu dormi bem, sim. Aguardando ordens. O que é que você achou da sua luva nova? Melhor do que a antiga. Tô começando a gostar. Como eu estava esperando. Eu mesmo projetei o dispositivo, mas tome cuidado. Ela é muito mais importante do que você imagina. Sim, doutor 79. Vou cuidar dela. Siga para o laboratório para concluir sua integração absoluta com a luva. Minha agenda está lotada hoje. Então, Mikael Stockhausen orientará você. Nos falamos mais tarde. Se cuida. Bem entendido. Camarada major, o senhor deve se apresentar no laboratório. Há uma turbina esperando pelo senhor no porto aéreo. Compreendeu a ordem? Sim, senhor. Agora sai do meu pé. Fico feliz em saber que o senhor não tem perguntas. Claro, só para variar. Seu arrombado. Legal, todas as vozes estão muito boas, né? Agora nenhuma dublagem meio estranha. Uma voz... Bizarra. Camaradas, residentes da plataforma Ícaro e convidados da instalação. O discurso... Não é que aquele robô é bom mesmo? Baita coordenação. Você acabou de elogiar um robô? Que surpresa. É só porque ele não fica tentando me dar conselhos inúteis toda hora. É só porque ele não fica tentando me dar conselhos. É só porque ele não fica tentando me dar conselhos. Está bem legal a orientação do jogo, né? Pra cá Vamos ver aqui Camaradas, reúnam-se imediatamente para um passeio No Memorial da Peste Marrom para aprenderem sobre a história da instalação 3826 Confiram suas grandes descobertas e conquistas Fiquem atentos E é claro, prestem homenagens a todas as vítimas da guerra Todo mundo aqui parece tão feliz e contente que nem na China E você já foi à China, camarada-major? Já fui pra todo canto Digo, acho que menos pra China A verdade é que a instalação 3826 não é tão longe assim dos nossos aliados chineses Gosto do espírito deles E ouvi dizer que é legal lá É mesmo O Memorial é aquele das pessoas mortas na guerra Major Nitya Eve se apresentando Sob ordem direta do camarada 7-9 Muito bem-vindo, camarada major Hoje é um dia de imensa alegria O aniversário do Collective Tá, tá, muitos anos de vida Chega, tenho mais o que fazer Certamente Bem-vindos Este é o futuro da educação soviética Um projeto pessoal do Dr. 7-9 E a sua grande descoberta A polieducação Diga adeus aos dias em que os cidadãos soviéticos Tinham que passar estudando Em diversos tipos de instituições educacionais A partir de agora Basta injetar um neuropolímero especial codificado E terá qualquer educação desejada Quero um currículo de nível superior Em ciências naturais, por exemplo E você se tornará instantaneamente Um membro instruído da sociedade Quer aprender coreano Ou outras línguas Ou até tirar aquele doutorado Em física nuclear Ou aprender a tocar piano profissionalmente Com o Collective 2.0 Você pode aprender tudo isso Tá, tá, tá Isso tudo aí eu já sei Vamos ao que interessa Tá musiquinha Perdão Tá tocando de fundo Claro Seu caso em específico De fato exige algo mais... Eficiente De qualquer modo Você ainda precisará De uma injeção de neuropolímero inicial O camarada Setienove Já está esperando você Agente P3 Eu fui informada De sua chegada Meu camarada Aqui, tome esta cápsula De uma injeção E queria ter que engolir o negócio, né Sua luva acabou de ser melhorada Com uma funcionalidade de varredura Usando o neuropolímero como condutor Os sensores na sua luva Agora estão totalmente conectados Ao seu sistema neural Principalmente a retina de polímero Localizada nos seus olhos Para conseguir ativar o scanner Faça um gesto especial Faça o seguinte Escolha um objeto de interesse Estenda o seu braço E a palma de sua mão Na direção dele Deixe a palma voltada a ele Contraia todos os dedos da mão Exceto o polegar E o dedo indicador Estenda o polegar E o dedo indicador Para formar um ângulo reto Deixe a sua mão parada E bem fixa Parada E assim Você ativará o scanner Puta merda, Lata Quem projetou essa coisa? A Inquisição Espanhola? Um olho complicado, né? Eu já me perdi todo Eu não é o... Tá dando o LRB e LRB? Tô apertando aqui Não tá dando certo, não? Ah, é o que eu escanei aqui? Espera aí Não estou conseguindo escanear não Caralho Deixa eu ver aqui os controles Eu soubeu errada né os de cima É altamente intuitivo Ele foi desenvolvido por nosso especialista Na área de dadaísmo Absurdista, vanguarda e interpretativo avançado Conteúdo de última geração Não sei o que ele tomou Mas eu quero Mas você não acabou de falar que estava com bastante pressa? Ele acaba cortando e fala Sai daqui capiroto quando faz isso Incrível, você agora é capaz de ver todos os objetos ocultos Essa habilidade pode ser muito útil no futuro Mas por hora, continue com a sua missão Eu confundi, não era LB e RB né É RB duas vezes Aperta duas vezes e segura Dá umas coisas que eu acabei de acordar né Então pra mim tinha visto LB e RB Mas a ingressa é quando ele fala Sai daqui capiroto Aperta duas vezes Eu sou o LB e RB E esta é a instalação do Brasil Vem, eu vou conseguir entrar no seu futuro Aprecie-se no salvamento daquele prédio maior da paixão Estou esperando a nossa unidade Estamos a apenas um passo de um incrível momento De uma vitória evolucionária E impactará todo o mundo como conhecemos Estou tão feliz em vê-lo pegando leve, camarada-major O carro está esperando Você deve ir à sala do Dr. 79 Para pegar o código de acesso Que está com um dos guarda-costas dele É, tem muita vibe do Bioshock mesmo É inegável isso E finalmente estaremos livres para esquecer a árdua lamuta do trabalho braçal Para nos dedicarmos totalmente à ciência Em nome de todos nós da instalação 3826 Apresento a vocês o dispositivo do futuro O Conector Neural Mente Ele permitirá que os seres humanos se tornem o centro do Collective 2.0 Uma rede para a humanidade Se unir Unindo os intelectos de todos os indivíduos Em uma mente poderosa Livre de todas as avarras Graças ao Conector Neural Mente Vocês controlarão robôs com a mente Dominando assuntos acadêmicos numa rapidez espantosa Acessando todo o conhecimento humano E combinando isso com suas próprias descobertas Vocês não precisarão mais de painéis de controle Equipamentos de comunicação Isso que é estilo Ciência é poder, meu caro O chefe sempre dá um jeito de superar obstáculos intransponíveis Ele tem o meu respeito Não há obstáculos intransponíveis para a ciência Exceto por uma luva eletrônica que nunca cala a boca Aqui está o código de ativação do seu veículo, camarada major Entendido O veículo está esperando lá embaixo É melhor correr Você não tem muito tempo Nós podemos pegar o mesmo elevador que usamos para subir Obrigado, Einstein O que seria de mim sem você? Então, botão? Ah, não, automático Isso é muito legal a animação da mão, né? Desculpe não poder encontrá-lo pessoalmente, meu rapaz Os repórteres passaram o dia todo me rondando E aí, o que achou de Tchelomei? Você construiu uma cidade do futuro para você, chefe Não há nada igual em toda a União Soviética Eu a construí para a humanidade apreciar Não para mim A humanidade está à beira de grandes descobertas Um dia, nós vamos alcançar as estrelas É só aguardar Esses castelos no céu serão o início da nossa jornada Aos cantos distantes do universo Eu estou apenas auxiliando a humanidade a atingir o seu potencial máximo Não construí isso tudo para nós Mas para toda a União Soviética Você é um sonhador, Dr. Cetinov Imaginação e ciência andam lado a lado Muitas invenções apareceram primeiro na ficção científica Antes de serem projetadas na vida real Máquinas voadoras, viagens espaciais Até mesmo os robôs Tá me dizendo que tirou suas ideias de livros de ficção? São apenas os sonhos da humanidade, P3 O homem nasceu para sonhar Para realizar proezas Para concluir planos divinos Mas, infelizmente, alguns desejam destruir esses sonhos E é exatamente aí Que homens como você entram em cena, Sergei Homens que juraram defender o destino da humanidade E que lutam pela evolução Precisa que eu me livre de alguém, chefe? Você fala com tanta tranquilidade, meu rapaz Espero que não chegue a tanto Mas um passo de cada vez Primeiro, você precisará de uma melhoria considerável na luva Vá até o laboratório A robô Terescova o encontrará lá para levá-lo ao complexo Vavilov Você me entendeu? Sim, senhor Estou entrando no carro agora mesmo Já tem a bandeira do Brasil aqui? Tem bandeira vermelha, né? A gente não vai ter, não Deixa eu jogar mais 10 minutos Espera, não devia ter um rádio aqui? A União Soviética está em êxtase com o lançamento do Collective 2.0 Há diversos desfiles com todas as cidades É, acabei de sair de um deles, já saquei O governo americano demonstra grande preocupação com o aumento no índice de desemprego após entrega de operários robóticos Que se foda a política Aqui nós temos muitos dispositivos Não faltará estoque, disse o representante do povo Chait-9 Em resposta à preocupação da cidade de Osíorsk Que tal uma música? Agora melhorou Uma cidade nas nuvens, isso é meio o Bioshock Infinity, né? Cidade nas nuvens, né? Quer dizer, literalmente Bioshock Infinity Eu consigo ver que finalmente começou sua missão Em menos de uma hora se passou O Zerkut E é bom, meu Führer O que foi que disse? Eu disse que o sinal está falhando Mas obrigado mesmo assim O Fala da irmão O Fala da irmão Que porra Era pra gente, tá melhor que isso Mas que caralho Usar turbinas é uma tradição muito importante É uma forma de relembrar os dias em que a instalação 3826 era novinha Esses veículos eram pra chegar ao primeiro complexo científico Tá bom, entendi Mas por que é uma tradição botar abelhões pra empurrar o troço? E por que eles se chamam abelhões se parecem porcos voadores? Porcos voadores? Você já viu porcos voadores? Ou então as famosas vacas voadoras, já viu? Já sim, lá no Condor Uma vez um tapado que nem você esqueceu de erguer uma cerca E as vacas voaram numa direção Pra baixo Tenho uma sugestão, camarada major Por que não se concentra na sua missão? E eu me concentro na parte do raciocínio Cala a boca, luva Tá atrapalhando Eu tô tentando ouvir Mas o que exatamente? Tem alguma coisa aqui que ainda não viu? Eu nunca estive aqui antes Calado Mas como assim? O que? Sei lá, porra Agora me deixa em paz Eu peço perdão Perdão Sejam bem-vindos Este é o guia de áudio da instalação 3826 Logo chegaremos ao seu destino Horário de chegada estimado 11 horas 47 minutos Temperatura externa 26 graus Celsius Há uma leve brisa Observe agora a ponte Soyuz-Granit Se estendendo pelo rio Lazur E dois dos campos de teste de alto nível da instalação VVC e Sacalin Estão ligados por trilhos de levitação magnética Desenvolvidos pelo departamento de design de Tchelomei Esse projeto Que também ficou conhecido como Trilhos Lev Mag É um projeto pessoal Do grande doutor Lebediansky Agora por favor observe As operações de uma planta automatizada Executando a montagem de robôs Configurando diferentes máquinas E distribuindo peças de maquinário necessárias Para diversos complexos da instalação Controlada remotamente por um nodo Collective 1.0 Logo abaixo do centro computacional do doutor Setyanov Está a unidade de processamento de rádio e vínculo Que controla o nodo de rede O Nexus No momento estamos sobrevoando as fazendas solares girassóis Ele não sabe é um jogo de mundo aberto A gente está mostrando o mundo aqui Agora no começo Dá para ver claramente que a gente vai mudar de cenários Via trem Na segunda guerra mundial E estamos adentrando a área do complexo Vavilov O ponto de nascimento de vários milagres da agricultura Realizados pela instalação 3826 Você está observando agora Foice soviética O monumento feito por Helena Mokina e Alexander Kibaunikov Ele foi erguido de forma autônoma em 1951 Pela rede neural Collective 1.0 Com a ajuda de operários robôs Observe que esse foi o primeiro esforço de colaboração artística entre homens e máquinas Nosso breve passeio guiado está chegando ao fim A instalação 3826 está sempre pronta E de portas abertas para receber novos especialistas de toda a União Soviética Estamos confiantes de que você ficará muito feliz Em vivenciar e trabalhar nas descobertas revolucionárias E conquistas científicas Pela glória do Partido Comunista e do povo soviético O trofa está iniciando manobras de combate Como é que é? Isso é sério? Tenha cuidado! O que eu deveria fazer? Mas que... PUTA MERDA! A musica que estava tocando é muito boa meu Chegamos ao seu destino, quem não voltia? Nós estamos a trabalhar com uma cura de novo No complexo Vavilov, acima da superfície Camarada major, aqui, pegue a minha mão Eu te levarei para o complexo Vavilov Mas que porra está acontecendo aqui? Infelizmente, não tenho muitas informações Todos os robôs estavam operando normalmente O que eu sei é que eles se tornaram hostis do nada Desculpe não poder ajudar O que está fazendo? Sua lata velha é inútil Tire suas bundas enferrujadas daqui Achei isso muito grosseiro Vá se fuder, porra Nós já estamos subindo normalmente Uma drofa de reboque logo estará aqui Para executar um acoplamento magnético e nos levar Filho da puta, de novo não Me ajude, camarada major Eu estou caindo, socorro Mas que merda é essa? Que porra! Muito bom esse começo do jogo Ah, eu, o Tomic Heart Atenção, este é um recado emergencial Onde uma dolação triste É um recado de First Estou fazendo o recado da instalação Está com a RIS Diversos robôs utilitários Está sendo agressivos com o pessoal da instalação Atenção, diversos robôs utilitários Estou sendo agressivos com o pessoal da instalação O pessoal da instalação vai disponibilizar todas as operações. Ai, caralho, minha cabeça está me matando. Mágo, aqui é P3. Entre. Serguei, você está bem, meu rapaz? Estou bem, chefe. Mas por aqui está tudo fora dos eixos. O que quer que esteja acontecendo, começou faz tempo. A culpa é do Victor Petrov. Ele é um traidor que hackeou a central do Collective e fez os robôs civis atacarem os funcionários da instalação. Petrov tem os códigos de acesso da central. Sua missão é encontrá-lo e trazê-lo para mim vivo. Entendido, senhor. O alvo é Victor Petrov. Minha missão é encontrá-lo e trazê-lo até você. Exato. 79 desligando. Legal, é só segurar aqui que já pega as coisas. O combate parece interessante. O impacto aqui eu achei legal. Porra, né? Caralho. Caralho. Sim, major. Alguma informação sobre o alvo? Victor Petrov é o engenheiro-chefe por trás do Collective 2.0. Ele foi preso por traição e sentenciado a fazer serviços comunitários no Complexo Vavilov. Certo. Posso lidar com ele. Onde começo a procurar? Petrov está em alguma parte dos níveis subterrâneos do Complexo Vavilov. Precisamos achar um jeito de entrar. Ok, vamos lá. Ei, você! Estou chegando. Você está vivo aí? Ok, me ajuda! Victor, eu tenho recado. Merda, saem de perto de mim! Ah, vai-se fuder! Sai de nível! Boa boazinha! Você está olhando o quê? Quase morreu sufocado aí. Me dá a sua mão. Essa me pegou de surpresa. Você devia ter mais cuidado. Essa porra de lugar é um hospício. É, eu reparei. Obrigado pela ajuda, senhora. Aham. Tudo bem, broto. Está fazendo o quê aqui? Eu estou só de passagem. E você, quem é? Eu? Eu sou Zina. Vó Zina. Só precisa saber disso. Tá, entendi. E o que está acontecendo aqui? Muitas baixas? Não sei se reparou, mas os robôs estão atacando as pessoas. Quem não encontra um lugar para se esconder, está morto. Uma arma viria muito a calhar. Tem alguma aí? É claro. Mas não vou te dar porra nenhuma. Aqui embaixo tem um complexo. Se está precisando de uma arma, vá até lá. O complexo Vavilov? Eu estou indo para lá. Ah, hoje é seu dia de sorte. Também estou indo para lá. Resumindo, é seguro. Caralho, é uma pichela. Filho da puta! Temos 30 segundos, mexa essa bunda. 30 segundos, por quê? 30 segundos, estamos ferrados, Brodinho. Totalmente fodidos. Isso não é nada bom. Vem aqui, Brodinho. Vem cá, vem cá, vem cá agora. Isso, pegue essa chave e gire no sentido horário. Sentido horário, idiota. Isso aí, eu seguro eles por enquanto. A senhora tem um assinão do caralho. Está planejando o quê? Você está me dando os dedos há dois dias. Toma! Morre, sou merda. Merda. Vem. Onde conseguiu essa burra? Sem chance. Dá-me a mim. Você fica com a chave. Eu cuido disso. Puta merda! Ah, meu gole é fundo, hein? Depois dessa, eu vou mostrar o cigarro. Que pilha de merda. Bom, gente, acho que eu vou encerrar por aqui. Vou mostrar para vocês mais ou menos o comecinho do jogo. Pô, muito bom esse começo aqui do jogo. Realmente, as músicas, os personagens, tudo o que acontece está muito legal mesmo. Bom, vou jogar mais ele em live mesmo, né? Mais tranquilidade. Olha só que legal. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você quiser. Sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!